Olha, um crime terrível comoveu todo o Brasil. Gente, você não vai acreditar. Você não vai acreditar. Sabe por quê? Porque tem a ver com muita falta de empatia com o próximo. A polícia, ela está à caça do homem que invadiu uma oficina. Mas presta atenção. Você vai ver por quê. O homem matou a tiros um mecânico e a esposa dele. Tá? Agora o motivo. Qual seria o motivo? Presta atenção. A polícia revelou que o assassino acreditava que as vítimas, o mecânico e a mulher dele, teriam transmitido coronavírus para os parentes dele. O atirador teria ficado inconformado com a morte do pai e do irmão por Covid-19. Ficou revoltado. E aí foi atrás de vingança. Ele atirou na família para matar. O filho do casal morto também foi baleado. Mas ele sobreviveu. Reportagem para você aqui no BG. O mecânico Frank Kleiber estava trabalhando quando foi surpreendido pelo assassino. Ele levou um tiro na cabeça e morreu na hora. A mulher dele e o filho também foram baleados. Segundo as vítimas, ele chegou sozinho e vitimou primeiro o pai, que veio a óbito, e depois os dois membros da família que vieram em socorro, a esposa e o filho. Segundo informações da polícia, o suspeito teria chegado num carro aqui nessa oficina, em frente ao estádio JK, aqui em Tumbiara, e realizado 19 disparos contra a família. O irmão de Frank Kleiber ficou transtornado quando soube da notícia. Ele tentou invadir a oficina, mas foi contido pelos policiais. As primeiras informações sobre a motivação do crime são inusitadas e chocantes. Segundo a polícia, tudo aconteceu porque um familiar de Frank Kleiber teria transmitido coronavírus para o pai e o irmão do suspeito do crime, que acabaram morrendo. A gente já tem alguns elementos para dar início à investigação e mais adiante teremos mais notícias. O assassino, que ainda não teve o nome divulgado pela polícia, está foragido. Que situação, imagina, o homem continua solto, me parece que a polícia não tem nem a identificação dele ainda, mas tem toda essa situação que estaria por trás dessa história. Matar alguém porque essa pessoa teria passado, teria transmitido a Covid para parentes? Será que é isso mesmo? Porque como é que você vai saber? Como é que você vai ter uma certeza de uma situação dessa? Como é que vai comprovar isso? Não, eu vou matar... O que é isso, minha gente? Onde é que nós estamos? Onde é que nós estamos? E o respeito às pessoas, ao ser humano, o respeito à vida, à dignidade humana. Ó, tá vendo, ó, causando esse desespero aí na família. O irmão, quando chegou, ficou sabendo a história. É, todos, né, desolados. Imagina. Existe um crime que é quando você, uma pessoa, comete algum ato com o objetivo de fazer uma transmissão de doença, né, seja ela qual for, né. Existe um crime específico, se ele acreditasse nisso, o caminho seria procurar autoridade policial. Mas o fato é que ele agiu, com certeza, numa situação de desespero, baleou três pessoas tendo dois óbitos, ou seja, a Covid está matando de várias formas. Mas a gente tem visto outras situações que as pessoas se descontrolam por causa de uma máscara ou por causa de algum outro comportamento. É uma situação bem absurda, né. Eu confesso para a senhora, doutora Márcia, que durante essa pandemia, esses dois anos praticamente de pandemia, a gente falou muitas vezes aqui, inclusive, de que aumentou. A pandemia fez com que aumentasse a violência doméstica, né, fez com que a violência tomasse proporções muito maiores. Mas isso eu não tinha ouvido falar ainda. Também não. E é como você disse, quando nós temos uma transmissão comunitária, também não sabemos de onde ela veio, né. Ah, não pode tentar, dizer, olha, fulano teve antes de mim e eu tive na sequência, mas essa transmissão não está sendo feita de propósito, né. E sim, infelizmente, porque esse vírus, ele anda, né, com uma certa facilidade. Um casal ainda jovem, né, que perde a vida. Pois é. Teve uma criança, um filho que ainda foi baleado, né, quer dizer, ainda ficou mais essa, ainda pelo meio do caminho, né, nessa história. E confesso para você, que isso me deixa muito triste. A mim também. Porque o respeito à vida, né, olha como é caro uma vida, as pessoas não dimensionam o valor de uma vida, né, e de uma atitude como essa, porque se a pessoa, às vezes, ela não tem muito o que perder, será que é difícil pensar no próximo? Eu acho que não pensa, né. Pensar que já está numa família lutada e ele trouxe luto para outra família, né, não dá para dizer, olha, a gente vê uma coisa razoável acontecendo aí. Não tem como, né, Jásson, não tem como. Realmente é de entristecer, de assustar, né, que uma coisa assim tenha sido feita numa cidade do interior de Goiás, né, uma cidade tão pequena. É mais um caso, né, mais uma situação de violência gerada por causa da pandemia.